Bom, nesse vídeo vamos falar sobre as notas musicais. Notas musicais são sons organizados e na música são definidas sete notas musicais. As notas musicais são dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Então, são sete as notas musicais e quando elas são tocadas ou cantadas, executadas em sequência, elas formam o que a gente chama de escala. Tá bom? Então, por exemplo, se eu começar com a nota dó, por exemplo, eu tenho escala de dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Se eu estiver começando em fá, eu tenho a escala de fá. Fá, sol, lá, si, dó, ré, mi. As escalas podem ser ascendentes ou descendentes. Quando começam da nota mais grave e vão para a mais aguda, são ascendentes. E quando começam da mais aguda e vão para a mais grave, são descendentes. É importante que todos acostumem com essas notas. Que na leitura musical, das partituras musicais, muitas vezes a partitura tem que ser lida de forma rápida. Daí a pessoa tem que saber o que é uma escala rapidamente e começar a executar essa escala a partir de qualquer nota. Para memorizar isso um pouco melhor, tem esse discozinho aí que ajuda bastante. Para fazer as escalas ascendentes, começaria, eu faria no sentido horário e descendentes anti-horário. Então, vamos fazer rapidamente algumas escalas. Vamos começar com a escala de fá. Fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. Fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá. Lá. Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá. Até ficarmos com tudo decorado. Por exemplo, escala de si. Si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si. Ré. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré. Invertido. Descendente primeiro. Vamos lá de mi. Mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi. Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi. Enfim, tem que saber de cor e salteado o nome das notas e as escalas.